Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos preparar aquela receitinha da vovó. Sabe aquele crustule? Que é maravilhoso. Eu, a única coisa, eu dei aquele saborzinho de limão. Ficou incrível o sabor. Então, eu estou passando pra vocês essa receitinha de hoje. E ela é bem gostosa. É uma coisa que lá, nossa, a tataravó já fazia naqueles fogãozinhos a lenha, não é mesmo? E olha, aproveita, se inscreva no meu canal, não esqueça de ativar o sininho, curtir, compartilhar com seus amigos. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. E a hora que você fizer um prato da Receita Dona Dirce, tire uma foto, coloca no seu Instagram e você me marca, arroba Receita Dona Dirce, que eu vou dar o repost pra vocês, tá bom? Então, chega de bater papo, vem comigo preparar essa receita tão boa. Vamos aos ingredientes? E olha, super facinho. É aquela receitinha de família, lá da vovó, da nossa bisavó, que fazia assim pra gente tomar aquele cafezinho da tarde, né? Que é bem gostoso e macio. E é pouquíssimo de ingrediente. Geralmente, a gente, tudo que eu tenho aqui, a gente costuma ter na nossa casa. Olha, nós vamos precisar de farinha de trigo, ovos, açúcar, óleo, leite, fermento, aquele que você faz bolo, bicarbonato de sódio, sal, suco do limão, raspa da casquinha do limão, e açúcar de confeiteiro, e canela pra gente polvilhar, e o óleo para a fritura. Então, vamos preparar essa receita tão gostosa. E aqui embaixo, na descrição, fica totalmente assim, aquela quantidade precisa pra você, porque não pode dar errado, sempre tem que dar certo, não é mesmo? E as minhas xícaras de chá, elas são de 200 ml. Então, vem comigo preparar essa receitinha da vovó. Então, vamos preparar a nossa receitinha tão gostosa, né? Então, nós vamos começar assim com a farinha de trigo, o açúcar, olha, já vamos colocar a supa de confeiteiro, o sal, olha, pessoal, já vou jogar o fermento, e vamos dar uma misturada nesses secos, né? A raspinha de limão, olha, eu dei uma incrementadinha, e eu já fiz colocando o suquinho do limão e a casquinha de limão, fica incrível com o sabor, não é mesmo? Certo? Agora, nós vamos pegar esse bicarbonato e o suquinho do limão e vamos colocar aqui, olha. Tá vendo? Ele vai ferver, olha, fica fervendo. É normal, é assim mesmo. Agora, você vai perguntar, dona Dirce, por que o bicarbonato? Você sabe por quê? Ele deixa assim a massa mais sequinha. Fica bem gostoso mesmo. Aí, nós vamos colocar o óleo e vamos dar uma batidinha, só de leve, assim, misturar a gema e as claras e a gente já vai colocar também. Olha, colocando tudo, os ovos, e o leite. Agora é só misturar. Eu vou colocar a mão que vai ser mais fácil para a gente preparar, não é mesmo? Então, agora é só misturar tudo e amassar, que ele é bem fácil. E aí, dependendo do tamanho do ovo, às vezes você precisa mais de um líquido, vamos supor a isso, no caso, você pode acrescentar, assim, uma colher, duas colheres de sopa de leite ou de água mesmo, que não tem problema. E se ficar muito mole, o que você faz? Você pega e você coloca mais uma colher de farinha, que depende muito do tamanho do ovo. A minha, olha, ela vai precisar de pelo menos duas colheres de sopa de leite. Olha, eu coloquei mais duas colheres de sopa de leite, que é aquilo que eu te falei, depende muito do tamanho do ovo, né? O meu, ele estava pequeno. Então, é assim, olha, bem misturado. A gente mistura tudo. Olha, a massinha já está pronta. Agora, eu vou lavar a mão e eu já volto. Olha a nossa massinha, olha, tá vendo? Olha, é nesse ponto que você tem que deixar. Olha, ela está macia, mas olha, eu lavei a mão, ela já não está grudando mais. É esse ponto. Então, nós vamos pegar, assim, um pedaço da massa, né? E aqui, olha, se não te precisar, você não coloca farinha, mas olha, está grudando um pouquinho. Aí, você coloca bem pouquinho, olha, de farinha. E vamos fazer... Sabe quando você vai fazer o nhoque? Você vai fazer, assim, o rolinho. Aí, você faz da grossura, que você quiser, certo? Porque esse aqui é bem gostoso mesmo. Agora, eu estou usando uma espátula. Caso você não tem, você pode pegar uma faquinha, que dá na mesma, certo? Aí, eu costumo cortar, mais ou menos, um dedo e meio, mais ou menos, olha. Assim, olha, tipo de um nhoquinho, ó. E aí, a gente vai colocando aqui. Se você quiser jogar um pouquinho, mas sempre pouquinha farinha, só para não grudar, né? Mas ele está numa consistência, assim, ótima. E vamos preparando mais. Pegando, assim, mais um pedaço da massa. E aí, a gente vai colocar um pouquinho. Olha, numa panela, a gente vai colocar o óleo. E lembrando que a gente vai ter que colocar bastante. É por imersão, né? Vai ter que cobrir esses nossos bolinhos. Então, vamos ligar, assim, o fogo alto, né? Para aquecer o nosso óleo. Olha, depois de cortado, a gente vai fritar, né? Então, vamos fazer o teste da colher. Olha, está vendo que ele está fritando, assim, em volta da colher, saindo essas bolinhas? Significa que a temperatura do óleo está ótima. Essa temperatura, você vai fritar esses bolinhos, você vai fritar bife à milanesa, filé de frango à milanesa, certo? Você vai fritar tudo, que vai dar sempre certo. E ele fica bem sequinho. Então, a gente vai colocar aqui para nós fritar os nossos bolinhos. Olha, você pode ir colocando quanto couber, assim, na frigideira, está vendo? Não precisa ser pouquinho, não. Se o seu fogo for muito alto, você vai abaixando um pouco, certo? E aí, a gente vai deixar fritar. Olha como ele fica bonito. É bolinho, é um crustule. É maravilhoso. E ele fica bem sequinho. Vocês vão ver como ele fica sequinho. E assim que vai dourando, você vai dando uma mexidinha nele, virando ele. Estando dourado, você vai retirando. Aí, você coloca naquele papel toalha, né? Ó, você vai virando eles. Olha, dessa cor, para mim, já está ótimo, olha. Assim, moreninho, né? A gente vai colocando. Olha, você vai colocando, ó. Ele está sequinho, ó. Você segura um pouquinho, assim, no vapor. E já vai ficando sequinho, olha. No vapor do óleo, né? Eu ainda não abaixei o fogo. Continua alto. Fala dessa espuma. Dá um tempo. É o limão. Essa espuminha, olha, que está fazendo, é por causa do limão, certo? Junto com o bicarbonato. Mas, olha, não dá problema nenhum. Ele fica sequinho, sequinho, olha. Impressionante, olha. Como ele fica sequinho. Olha, pessoal, terminei de fritar. Olha que lindo que eles ficam. E olha quanto deu. Deu bastante, né? Agora, o que eu vou fazer é opcional. Só desse jeito já é uma delícia. Agora, vamos fazer assim, olha. Eu vou colocar tudo numa assadeira, em um lugar maior. Eles estão quentinhos. Acabei de fritar agora. Mas, olha, sequinho, sequinho. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos misturar a canela em pó com esse açúcar de confeiteiro. e vamos peneirar aqui em cima. Eu vou peneirar para ficar assim, mais soltinho, né? Eu gosto dele assim, bem soltinho. Olha que delícia que fica. E ele está super seco. Bem seco, né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui dentro, olha. Só que você não tampa antes de estar totalmente frio. Sabe por quê? Porque senão ele vai soar e aí dá aquela umidade e ele já fica todo murchinho, né? Olha que delícia. para tomar com chá, com cafezinho. É muito gostoso. E a durabilidade dele assim, fechadinho, se dura até três a quatro dias, tá? Não precisa pôr na geladeira, nada. Só que você tem que deixar esfriar. Olha, pessoal, prontinho. Espero que vocês gostem. Quarquer dúvida, vocês deixam aqui no comentário. E um beijão para vocês. E tchau. E até o próximo vídeo. E um beijão para vocês. E um beijão para vocês. E um beijão para vocês. E um beijão para vocês.